Lucas, pô, 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 pô pô, pô pô Salve, salve, galera! Eu sou o Bel, tô aqui na Queda Livre em Boituba, São Paulo Domingão pra encerrar o dia vamos fazer um salto muito louco com o brother aqui, aqui é o... Vinicius Beleza, Vinicius? Bota pra essa câmera aí de quem foi essa ideia maluca de hoje Tamo aí, né? Passando por aqui Se fogou, pulou aí agora, que vai me jogar da união. Tamo que vamos Demorou, tá com quem essa aqui, ó? Esposa, Aline. Tô tremendo por quê, moça? Não, tô tremendo não Tô com mulher forte, entendeu? Mulher forte, né? Tá bom, pode deixar. Tá pesado aí que momento? Muito! Tô com mulher forte? Tem que gritar, hein? Tem que gritar, hein? Cadê aquela mulher forte? Vamo lá, vem cá, o casal, vem Ó, rapidinho, dois aqui, ó Ai, olha, olha aí Vamos, ladies, presa... videos firme na escada fica na cabeça Is fentando uma fodinha do banco aí Bora, aí? Vai na outrara, vai madame Vai, приехала em frente Relaxou E por exemplo A que Because Heaven Música 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 Música